Meus amiguinhos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto Ultimate Ninja Storm. Nossa série continua aqui agora então e let's bora, porque agora é o capítulo, o arco, né, da Tsunade. E depois desse vai ficar faltando... só mais um? É, eu acho que é isso. É realmente isso, depois desse arco aqui, o próximo já vai ser o último, amigos. Então, é, a aparentemente dessa série acaba essa semana e eu já devo me preocupar com a próxima. Que coisa, não? Que coisa. Mas enfim, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e eu vou ter que pensar agora no que é que eu vou gravar de série pra vocês aí na próxima semana. Dureza, né, complicado. O que será que eu posso gravar aqui pra vocês? O que eu consiga gravar aqui preste? Decisão difícil. Ah, o mapa tá errado, viu? O mapa tá errado. Fica indignado. Os caras, os caras tem pra usar o mapa certo aí. É realmente impressionante a forma como o Itachi deita o Kakashi na porrada aqui nessa luta facilmente. Mas convenhamos, vamos... Convenhamos aqui, assim, brevemente. Imagina uma luta equilibrada entre Kakashi e Itachi. Uma luta onde o Itachi não usa o seu Mangekyou Sharingan. Sim, vamos nerfar o Itachi pro Itachi... Melhor, pro Kakashi poder ter chance de lutar. Vocês acham que uma luta dessa o Kakashi teria mais chance? O Kakashi poderia vencer? Uma luta onde o Itachi não usa o Mangekyou Sharingan? Fica só no Sharingan Honesto, base ali. Imagine só. Perceba. Cadê meus suportezinhos aqui, né? Coloca aí no Genjutsu, Polenai. Olha, é Pnei, mano. Manja muito. Poxa, esse Genjutsu dela fica a partida toda, né, mano? Ah, mas aí esse Itachi tá muito esperto, mano. Muito esperto esse Itachi aí. Oh, que isso. Bateu na Kurenai e é badara, viu? Ah, deixa eu acertar aí, Itachi. Dá humilde. Eu quero acertar o Ultimate, mano. Valeu, nunca te pedi nada. Belíssimo, lindíssimo. Aqui é o famoso Jogas, né? Não tem nem o que dizer. Muito bem, vamos de Next aqui agora. Vamos testar aqui as... As próximas lutas. Falando em testar, eu acabei de lembrar, né, do desafio do TKX4 que eu tava inventando. E eu pensei em fazer um vídeo aí pra vocês testando a Red Potara original do jogo versus o mod, né, o God of Destruction, que é um mod que simula a Red Potara. É, mas essa luta aqui nem acontece, doido. Mano, o foda é que essa luta nem acontece, né? Mas os caras colocam. É porque, tipo assim... O que acontece aqui nessa luta é o seguinte, nessa luta, entre aspas, o Gai chega dando uma voadora no Kisame. E é isso, acabou a luta. Assim, é só a entrada dele. Ele entra pra lutar, mas não luta. Ele só espanta os caras. E aí, meu nobre? Ah, meu time é muito ruim, velho. É o Apanhas. Sabia quando ia errar dessa vez, mas sou muito bom. Especial é muito baia, velho. É, depois de errar tanto os Jutsus no Ultimate Ninja do Play 2, né, ele finalmente consegue aqui. Tá, próxima luta. É literalmente modo história arcade, né, rapaziada? É literalmente modo história arcade. Muito bem. Vamos lá. Ó, pior que tem luta pra caramba, né, velho? Luta pra caramba aqui mesmo. Eu tenho que pensar como é que eu vou colocar título pra esse vídeo aqui. É hora de aprender o Rasengan. Tutorial básico aqui, ó. Apanhas. Ei, mas é isso. Ah, Jiraiya, aí você facilita muito a minha vida, né? Aqui eu vou. É muito bom não ouvir os Maqui Barrage, né, rapaziada? É muito bom. Ih, mamou. É um HPzinho bom isso aqui, viu? Ah, deixa eu acertar. Boa. Valeceu. Ah, que ódio, velho. CP é o manja dos TP, né, velho? Eu, por outro lado. Acabou o modo rage da criança. Ó, sabia. Eu sabia que tinha condições de chakra. Por isso que eu nem... Nem gastei tanto pra finalizar aí. Mas nós íamos mamar aí nessas battle conditions safada. Muito bem. Inclusive, igual o Tiberty Ninja 3, né? Tem que passar uma missão lá com 50% de chakra. A outra com 100% de chakra. Tipo, não pode gastar chakra nenhum. Ó, meu Deus. O mapa tá errado. O mapa tá totalmente errado. Convenhamos que até o Tiberty Ninja 3 tenta fazer um mapa mais parecido, né? E a batalha aqui tem suporte, hein? Olha lá, Sasuke. Mostre seu Shidori. Se não me engano, os jogos seguintes, essa barra de... De carga, não tem mais nada no Shidori do Sasuke. Se eu não me engano. Ei, é dois hit. Sai fora, Itachi. O Tiberty Ninja é bem mais difícil do modo de história, velho. Por conta da falta de reconstituição dos pauzinhos. Oxi. Nossa, o Naruto ajudou muito aqui agora, velho. Não deu tempo. Salvou muito, hein, Naruto? Pior que ele é muito rápido, velho. Ah, é verdade. Esse golpe aqui do Sasuke... Não dá pra usar chakra. Ah, paia. É tipo aquele papelzinho verde lá do Naruto Tiberty Ninja, né? Do Play 2. Oh, meu Deus. Ele ativou o Mangue aqui, o Sharingan. Bom, lembra um pouco do Ultimate Ninja 2, né? Porque, tipo, deixava tudo travado, né, mano? Que erro. Ganhamos. Ganhamos. Vencemos. É o famoso Jogas, né? O famoso Jogas. Vamos, cara. Tem muita luta aqui nesse arco, viu? Muita luta mesmo. Vamos ver aqui a próxima. Mission List. Tá aqui. Vamos ver a próxima essa. Nossa, ainda tem mais quatro lutas é por dessa. E temos que correr ali no pau mais algumas vezes, né? Ok. Ok. Esse arco tem muita luta que não acontece, mas tá tudo bem. Let's bora. Chega demais. Mano, o Jiraiya é muito ruim de jogar. De verdade. Olha isso, mano. Lembrei agora lá do Storm Generation. Porque lá... Lá a gente joga um arco inteiro só com o Jiraiya. Tipo, é muito ruim. Oxi, o Triângulo de Bola dele é uma invocação? Ajuda aí, Naruto. Tipo, dá pra carregar a invocação. Peraí, ô... Aí, Bagri. Ah, mas ele tem que ficar parado, velho. Já vi Bola Paia, viu? Peraí. Tome. Pô, mas eu fico carregando nem aumento o dano, nem nada. Ai, Bola de Fogo. A animação de Ultimate dele é igual no Ultimate... É igual no... É igual no... Generation também. Mesma animação de Ultimate aí, com o cabelo. Nossa, errei. Mano, eu quero acertar o Ultimate, velho. Boa. Será que ele faz um Rasengan ainda hoje? Aí, humilde. Honesto. É um combo de estilo Fogo e Rasengan, né? Rasengan. Muito bem. Próximo. Cadê? Aqui, vamos lá. Dito isso, irei renomear alguns episódios da saga. Colocar Storm no título. Vamos lá, hora de correr no pau. Mais uma vez. Ah, não, eu vou pegar aquele ali. Ah, eu joguei muito agora, né? Nossa. Você passou por pouco. Vamos apelar que esse... Esse... Suportezinho não dura muito tempo, né? Eu acho que eu comentei com vocês no outro vídeo, né? Que eu acho realmente incrível. Uma árvore tão grande, né? Uma árvore com quilômetros de altura. Ah, eu trollei. Oxe, mas eu tava com a substituição ativa ali. Jogo troll. Cheguemos. E antes de 25 segundos. Ah, jogou muito, Naruto. Você é um exímio corredor de pau. Tá, vamos agora para a próxima luta. Agora deve ser já... Mais um treinamento para prender o Rasengan. Deixa eu ver. É, é. Vai ser lá. Não deve ser luta contra o Kabuto ainda, não. Ah, Kabuto. Maldito Kabuto. Estragando as minhas speedruns de Ultimate Ninja 3. Eu te odiar, Kabutops. Ema, o mapa tá errado de novo, doido. Eu acho engraçado porque no Ultimate Ninja 2 e 3... Não tem essa luta. Não luta contra a Tsunade lá no jogo, se eu não me engano. Não tem essa luta. Ou será que tem? Não tô lembrado. Não, acho que no 2 tem. No 2 tem. Eu acho que é no 3 que não tem, mano. Mas no 2 eu lembrei agora que tem. Tem sim. O plot twist, não tem. Depois eu vou dar uma olhadinha nas minhas lives, que aí eu vou lembrar. Nossa, já zerou o jogo 500 vezes e não me lembro, mano. Que feio, Chavinha. Que feio. O cara zera o jogo todo mês e não se lembra. Ainda assim eu peguei muito HP aqui. Aqui já era pra eu poder usar o Rasengan, viu? Uma versão bucha dele. Mas deveria. As exigências do cara, tá ligado? Aqui é o Apelas, mano. Sai. O Luquinha tá jogando contra mim, é, velho? Valeu, Tsunade. Vamos junto, minha nobre. Vai devagar, porque a gente vai voltar a correr no tronco de novo agora. É muita comédia, é muita comédia. Bora lá, Narutinho. Transmissão nível S ali, ó. A zoada, mano. Nível S é uma ova. É, é hora de se divertir. Não irei bater em nenhum tronco dessa vez, amigos. Podem confiar nas minhas habilidades ocultas. Esqueçam o que eu falei. Deu nem tempo pra fechar a boca, mano. Aí é foda. Os árvores com os troncos véi estranhos, velho. Eita. Vou quase ir pra pouco numa ali agora. Nossa, mano. Eu fiquei sem saber pra onde ir ali. GG, acabou. 10 vezes eu demorei um pouquinho mais, né? Quase 3 segundos. Faltam 3 lutas agora só, né? Deve ter a contra o Kabuto. Aí deve ter uma contra o Orochimaru. E a outra... Eu não... Sabe o que eu tô sentindo falta aqui nesse modo história, mano? Poderia ter um pouco mais de cutscenes. É, mas vai ter duas contra o Kabuto e uma contra o Orochimaru, né? Não é possível que eles vão deixar de fora a luta do Naruto contra o Kabuto, né? A luta do Rasengan. A luta do Rasengan. Agora, eu vou te derrubar aqui. Eu vou começar já com o Ultimate aqui. Ah, ele defendeu, mano. Meu chapa! Não sei por causa da CP, eu defendi no Ultimate, mano. Eu podia ter me recuperado ali e não consegui. Caramba, moleque chato, velho. Poxa, tem todos os ataques de Young Bola aqui que dá pra carregar. Ah, isso aqui é pra curar Chakra. Eu achei que era HP. Acertei. Eu sou é o bom. Eu sou é o bom, eu sou é o bom. Eu sou é o bom. Eita, como balança. Pegadinha, tá, rapaziada. Respeitar a senhora de idade aqui. Ah, deixa a defesa, mano. Ela já ia quebrar. Na moral, mano. Tá aí junto, isso da Tsunade é paia demais. É muito peba, mano. Olha o escombo da mina. Ela tem força. Uma mais técnica que é bonada. Capreola. HP que arranca o combinho fullerai. Parece o Susanuo no Storm 4. Porra, lapada seca. Eu acho que é pouco. Muito bem. Mano, é... Eu acho muito engraçado a Tsunade nos jogos de Naruto. Porque ela é muito desproporcional em relação ao próprio anime. Tipo, ela tem os balões dela aí, mas tipo, os bracinhos, mano. Os bracinhos mufindo, tá ligado? Pô, a mina toda descontumvelada, velho. Muito bem. Vamos lá. Aqui não tem como errar o mapa, né? Agora tu não erra, né? Agora o Rasengan sai certinho, né? Nossa, que Rasenganzinho legal, velho. É um dos meus Rasengan preferidos do jogo de Naruto esse aqui, velho. É simples, é humilde. Olha aí, ó. Ó, muito massa, velho. Tem como ter choques de poderes nesse jogo aqui também, mano? Depois vou testar os choques de poderes. Tome. O foda é porque o ultimate continua bucha, né, mano? Nossa. Dá pra trocar esse ultimate aí, hein? Fazer o ultimate com o Rasengan. Dá pra fazer o ultimate com o Rasengan aí, viu? Tipo, tu pega a versão... Tu pega o Naruto 2 e 3 do Play 2, mano? Cada boneco tem vários Jutsus diferentes. Beleza que a maioria são Jutsus bem Spaya. Por exemplo, tu pega a Hinata, Kiba e... E o Shino no Ultimate Ninja 2. Literalmente, os ultimates deles são compartilhados. Eles têm exatamente os mesmos ultimates. Que no caso é o ultimate de ataque em equipe. Aí fica todo mundo com o mesmo ataque. Mudando sua animação no final. Aí é Paia, sabe? Mas, por exemplo, aqui... Tu pega o primeiro Storm. É só um ultimate pra cada, né? A não ser que esse ultimate Naruto mude no modo duelo. Você escolhendo, né? Porque o Ultimate Ninja 2 e 3, 4 e 5... Você pode fazer isso. Você troca o ultimate no modo duelo. Você pode escolher lá, né? Até o baixo e baixo bola também. Aí, ó. Finalmente, a cutscene. Tá vendo, ó. Tipo assim... Todas as outras eram pra ser assim... As cutscenes. Eu tava... Quando eu joguei o Storm Connections. Eu botei tanto fogo no jogo. Destrocei tanto o pobre véi. Falei tão mal. Que eu acabei esquecendo que o primeiro Storm. Não é lá essas coisas também não, né? Tipo, claro. Pelo menos aqui não tem PowerPoint como apresentação, né? Isso já é bastante respeitável. Mas eu acho que poderia ter essas cutscenes em todas as lutas. Porque essas cutscenes só tem em lutas importantes. Será que eu posso dizer assim? Tipo, na luta principal de cada arco é que tem. Cutscene. Ou a zoada Orochimaru. É isso e o Hokage não é maluco. 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 É, mano. Momento shonen. Momento shonenização. E eu acabei de pensar em qual vai ser o próximo jogo que eu vou fazer série. O arrependimento tá batendo aqui agora, viu? Tô sentindo o arrependimento daqui. Eu nem comecei. Já tô arrependido. Eu também vou ganhar a vida. Baca, mano. Vamos, bora. Bora, Orochimaru. Vai ficar conversando aí, mano. Estou esperando o senhor me dar um frame bom pra minha thumb. Os outros dois já deram. Talvez eu consiga o frame completo aqui agora. Porque eu tava pensando em montar a thumb. É, eles praticamente me deram a thumb feita aqui agora. Mas sei lá, eu acho que isso não fica muito bom não, de thumb. Se fosse assim um angulozinho mais legal, mais topzera. Eu vou fazer a thumb que eu já tinha. Aí, aí, aí. Isso aqui é um frame bom, ó. Pronto, isso aí. Pronto, já tem uma thumb feita aí, velho. Hora de bater na cobra. Muito bem, eu vou chamar aqui os meus suportes. Homem. Ácido. Eu acho que atacar assim dá mais dano do que triângulo de bola, né? Gama buta, your time. Cobra já dá a cobra, mano. Eu acho essa luta aqui um tanto quanto patética. Porque, tipo assim... É... Vamos lá. Beleza. O que estava mais nerfado aqui de todos era o Orochimaru, mano. Assim, não tem nem comparação, mano. O Orochimaru é o que estava mais nerfado dos três. Porque além de ele estar sem o jutsu, né? Sem os braços. Ele não estava só sem o jutsu, sem os braços. Ele estava sofrendo com as dores, né? Eu acho que é pouco, inclusive. Ele estava sofrendo com as dores do... Do jutsu, né? Por conta de ele ter perdido os braços. Ele não estava só sem os braços. Ele estava sofrendo com a dor também de ter perdido os braços, né? Aí tu pega, por exemplo, o Jiraiya. Fui drogado. Estou aqui com a droguinha. O maior bucha, Jiraiya. A Tsunade, ela tomou uma pisa do Kabuto, né? Eu acho que dos três, o que estava menos nerfado era o Jiraiya, mano. Não dá para fazer isso aqui, não, é? Oxe, dá, não. Ô, Katsuyo, dá uma ajudinha aí, mano, por favor. Perdi um HP da prora aqui agora, mano. Toma, safado. Cobra, vê a nojinha. Pelo pau. Ó, 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 com balas. Talvez a gente consiga premis melhores agora, né? Quem sabe. Storm 4 tem uma colisão dessa aqui. Ih, apertei, foi bolinha sem querer, ó. Nossa, olha o dano que eu tomei. Eu estou acostumado a ter colisão e apertar a bolinha, velho. Aí era triângulo. Eu acho impressionante a habilidade do Gamba Boonta e não derrubar a porra desse cachimbo dele. É uma habilidade fascinante, velho. Vocês acham besteira, mas porra... O sapo abre a boca, cospe um babão aí de óleo e não solta o cachimbo, mano. Oi, a serpente do mundo. O sapo abre a boca, cospe um babão aí de óleo. Receba! É! Mas será que doeu? Eu duvido que tenha doído. Mesmo assim eu ganhei. Freuda-se. Não ganhou bônus, mas... Bônus é a minha Pemba. Esquece isso aí. Enfim, rapazes, eu creio então que basicamente seja isso. Esse foi o app de Naruto. O último app de Storm de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like antes de sair. Se inscreva no Keniel. E eu realmente estou temendo pela minha vida. Pelas próximas séries que eu vou trazer aqui pra vocês. Eu realmente estou temendo. Não vai ser nada fácil. Mas é isso. Fiquem na paz. Muito obrigado. Valeu, é nóis. E... Falhou!